E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje o negócio é o seguinte. Hoje eu quero fazer um teste, galera, com a personal, mano, com a Andressa. Gente, cês viram que eu andei treinando com ela, a gente tava, tipo, discutindo bastante, assim, esses assuntos de academia. E hoje eu chamei ela pra gente ir dar uma corridinha lá no lago Igapó, que é um lago que tem aqui na minha cidade. Eu já mostrei pra vocês diversas vezes, é um lago muito bonito. Só que eu vou encontrar com ela pra buscar ela com o pior carro que eu tenho aqui em casa. Não é o Uno, galera. O Uno é um carro bom até, até porque ele tem uma escada em cima, né? Vamos ser sinceros. O carro que eu tô me referindo é o Chevetão. O Chevetão, galera, acabou de voltar pra casa. Ele tá de motor novo. Cês viram que ele tá de motor novo. Mano, esse carro aqui, ele tá chave, né? Ó o farol dele. Farol dele, sei lá, né, mano? Parece uma... Foi personalizado como mostarda ou coisa do tipo. É um farol meio estranho. E eu vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês verem melhor. Mano, o motor desse carro tá absurdo, tá ligado? E é aí que a gente vai começar a testar também a personal nessa parte. Eu quero saber se ela vai achar ruim de eu pegar aí e encontrar com ela de Chevette. E também pra medir a febre dela perante essa máquina mortífera aqui, que é o meu Chevetteão. O carro mais novo aqui do canal. Ó, vamos dar uma ligadinha? Será que liga o trem, mano? Não sei. Vamos tentar. A bateria tá meio ruim, mas... Ó. Ah, moleque. Ó o Rô. Ó. Ó. Proibido de fumar. Ó, vamos abrir o motor aqui. É aqui dentro aqui. Se liga no motorzão, rapaziada. Olha isso. Tá de outro mundo, hein? O chão tá bonito. Meu Deus do céu. Quebrou até o chão depois dessa. Eu sei que assim, ó. Já vou pedir a ajuda de vocês deixando um likeão nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal. E comentando aqui embaixo ideias que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Então capricha no seu comentário aqui embaixo. Agora, mano, chegou o grande momento. Eu vou me encontrar com ela. E eu vou fazer essa surpresinha. Eu vou com o Chevette. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Se ela vai ser interesseira de não querer andar no Chevette só porque é um Chevette. Isso aí a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então partiu fazer esse teste com a personal. Bora lá. Rapaziada, eu tô chegando aqui já pra encontrar com ela. Ela falou que tava na casa de uma amiga. E, mano, como será que vai ser aí ação, né? Vamos ver. Tô torcendo, tá ligado? Pra que, mano, ver tudo certo, né? Ó, tô entendendo. Será que ela vai achar a fio na avenida de geléia? Será? Oi. E aí, irmão? Bom? O cara passou correndo ali, né? Nossa, ele passou voando. Viu? É... Deu uns problemas técnicos. Eu tive que vir com esse carro. De boa. Não tem problema, não? Não, não tem problema, não. Cara, gente. É que eu não quero abrir, não. Abra aí. Vixe, será que eu tenho que fazer força? Não, olha aqui. Vou arrancar a força. Ah? Acho que aqui... Tenta aí. É que esse carro é diferente, sabe, Andressa? Tudo bom? Tudo. Beleza? Vamos correr? Vamos. Ó, já vi com a roupa aí de corrida. Tá preparado? Não, tanto mais ou menos, viu? Mais de pouco. Mais ou menos. Você acha de boa ou não de boa? Tá de boa. Tá com o caráter pra correr. Nossa, esse é doce. A gente casa cedo. Não, mas tô pergando. De boa, de boa. De boa, de boa. Dá esse lapo lá com esse carro? Ah, de boa. Não tem problema, não? Não, tem problema. Não, não acho. Não, sei lá, porque ele é velho, né? Ah, eu não tô feliz. Sério? Não tem problema, então. Porque esse carro aqui é bem legal, viu? Aqui, nossa, é que ele... Não sei se tá com cheiro bem ruim. Você acha que ele tá com cheiro ruim ou não? Vou ver na hora que você acelerar. Ah, tá cheirando queimado. Não, mas não. Tá cheirando queimado? Tá cheirando queimado? Não. Ah, tá. É, só tem primeiro aqui. Primeiro ele... Não vai? Ah? Primeiro ele tem só. Mas acho que ele tem mais de boa. Chega lá rapidão. Então a gente chega lá. Não vai lá. Hã? Não vai lá longe daqui do lado. Não é, né? Ah, não é muito não. Partinho. Partinho. Porque assim não é mais com emoção, né? Com emoção, é. Hã? Com emoção é, mas de boa, né? Não é muito bom. Ah! De sem querer, tá? Desculpa. De sem querer. Não, eu quero ter. Porque às vezes ele dá umas escapadas, assim. Esse carro é meio louco, sabe? É. Então, vou por aqui, vou por aqui, né? Ele é meio louco esse carro aqui. Ele dá umas escapuletadas, assim, sabe? Ah, entendi. É, dá umas deslizadas. Tá bom. Daí, tipo, ó. É daquele jeito, né? Você tem que dar cá, às vezes a marcha não vai. Desce, tá pra mãe? É, não desce. Ai, olha lá. E a marcha aqui, ó. É daquele jeito, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que virar aqui, não é? Tá certo. Eu sei que a gente não desculpa. Sério? Eu nem creio o caminho pra chegar até lá. Eu tô mais coidinha aqui. Eu acho que o carro tá com medo aí. Tá de boa, certeza? Então tá, menos mal, né? Menos mal, né? É, menos mal. É bom que ia frenar ali, né? Agora faz o seguinte, eu vou pular aqui, então, né? Dar aquela corredinha, né? Sim. O personal tá fazendo a corredinha com o livro. Vamos fazer uns 30 minutos, uns 30, 40 minutos, tá bom? Uns 30 minutos correndo, ó. Ah, vou começar andando, que a gente vai trotando, corre. Depois de caminha de novo. Pode ser, então. Não tem problema. Vamos ver, né? Nossa, é sem querer, viu? Sério, eu juro. Tá vendo? Ele quer ficar fazendo uns negócios. Não entendo esse carro, ó. Bem estranho, né? A Jéssica, tudo certo? Que bom que tá a sua família. Tudo certo, tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. É. E tem a sua também. Rapaz, aquele jeito. Rapaz, é que bom. Ó, chegar ali no lago, ali, não é falta, então, cara. Que filmagem, então. Cheguei gravando pra ver se ia ser bravo, assim, sabe? Deu tempo com o Chevette, mãe. Galera, eu dei uma paradinha aqui, só pra perguntar pra Andressa, o que que ela achou dessa carona aqui que eu dei pra ela hoje? O que que você achou? Eu achei muita adrenalina. É muito louco, principalmente na hora que você sai deslisando o pneu. Dá um medinho, mas é massa. É sem querer, ó, a deslisada. Acredita? É muito massa, é legal. É bem adrenalina mesmo. Mas não tem problema, então, você vai te buscar outro dia com esse carro? Não, não tem problema nenhum. Tipo, adrenalina. Gostei, hein, rapaziada? Bom, gente, fazer o seguinte, então. Eu já tô chegando ali no lago e chegando lá, a gente vai correr. Vamos fazer uns exercícios. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse vídeo. Eu vou tá lendo o comentário de vocês. O comentário de vocês é muito importante, então capricha aí. E bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando. Muito obrigado e até a próxima. É nóis, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.